Pula na full? Beleza, beleza. Vamos ver o que vai dar isso aí. Cara, demorou pra achar, hein? Eu deixei no automático. Ficou carregando... O tempão, broski. Não, pior que eu nem li do que é. Bora, bora, bora. Deve ser corrida, né? Espera, o que? Isso que aí, será que já era? Ui, filho da mãe. Ah, tem que dar a volta aqui. Ah, é mais lento. Saquei, saquei. Ah, subi. Cagado. Ah, já tô vendo que o nego vai sofrer, hein? Olha aí, olha aí. Levanta, levanta. Bosta. Espera aí. Ai, nice. Hum! O bom é que ele se arruma sozinho. Não precisa ficar preocupado em... O jogo te arrumar. Tô fazendo isso do pior jeito possível, eu acho. Aí. Ué, esse trecho aqui. Ah, saquei. Ai. Da hora, da hora, gostei. Da hora, da hora, gostei. Da hora, a gente vai... Tá hora, a gente vai subir. Oh, que medo. Tá hora, a gente vai subir. Tá hora, a gente vai subir. O que é isso?